Pesquisa informa que 36% dos brasileiros consomem vinho ao menos uma vez por mês. Isso faz com que a produção nacional tenha que aumentar. Em Brasília tem produtor atento a esse mercado e aposta nos vinhos finos para conseguir a vazão, a produção de uvas aqui no Cerrado. Está chegando na maior parte do país. E vamos combinar? Nesse período não há nada melhor do que aproveitar o cobertor com bom vinho. A cada ano que passa, o brasileiro tem se tornado ainda mais apreciador da bebida. Prova disso são os dados divulgados por uma organização internacional. A base de consumidores regulares de vinho já ultrapassa 51 milhões de brasileiros. Ou seja, aproximadamente 36% da população adulta prova vinho ao menos uma vez por mês. Quando falamos em vinho, na maioria das vezes pensamos em marcas internacionais. Mas com o passar do tempo, isso vem mudando. O Brasil tem crescido no desenvolvimento do produto. E além da exportação, também está de olho no mercado interno. No meio do Planalto Central, Ronaldo Triaca decidiu realizar um sonho de infância e abrir uma vinícola junto com os irmãos. Foram anos de estudos e testes para em 2019 lançar o primeiro vinho fino do Distrito Federal. Era um sonho meu aqui na propriedade, pela paixão, de fazer um vinho aqui. Isso, 8, 10 anos atrás eu falava aqui na família. Ainda vou fazer um vinho aqui. A bebida é produzida com uvas Sirá, que são plantadas na pousada da família. O cuidado é intenso para garantir a qualidade do fruto. Na verdade, eu escolhi porque a pesquisa validou algumas castas para essa tecnologia da poda invertida. A Sirá, que é esse vinhedo aqui, que nós estamos aqui, que é a uva Sirá, é uma uva que se adaptou perfeitamente a essa tecnologia, ao nosso clima aqui do Planalto Central. Mas tem outras castas que já foram implantadas aqui por nós, pelos outros produtores aqui da região, que é, por exemplo, a Tempranilo, a Cabernet Franc, a Cabernet Sauvignon, o Pinot Noir, a Marcelan, que é um cruzamento da Cabernet com a Grenache. E quais são os cuidados que você tem com a plantação? Nós temos um custo aqui bem maior que outras regiões que não praticam a dupla poda. Aqui nós cuidamos do vinhedo. Pode ver um vinhedo saudável, sem doença, cacho totalmente saudável. Mas a gente tem um custo muito maior aqui porque a gente cuida o ano inteiro da videira. Faz os dois ciclos, né? Diferente do sul, por exemplo. E a visão comercial sobre o vinho vai muito além da venda das garrafas. O setor também tem investido bastante no enoturismo. Ronaldo mostra como tem se preparado para receber a visita dos amantes da bebida. Uma vinícola, principalmente uma vinícola de médio para pequeno porte, que é o caso da nossa, que vai estar sendo construída, ela não sobrevive sem o enoturismo. Há um estudo até a nível mundial que até 100 mil litros anos uma vinícola desse porte pode comercializar tudo via enoturismo e você agrega muito mais valor ao produto. Então é o que a gente está pensando aqui. O enoturismo, ele converge, ele consegue agregar agricultura familiar com produtos locais, com mel, com salames, com queijos e tantos outros produtos maravilhosos que nós temos aqui na região do Padef. O primeiro vinho fino do Distrito Federal leva o nome do pai e da mãe de Ronaldo. Uma homenagem justa àqueles que deram início ao sonho de uma vinícola no centro do país, que não desistiram de transformar a história. Seu Claudino, como era meu pai chamado, e Dona Irani, como era minha mãe chamada aqui na região, carinhosamente, como eles eram chamados, eram assim chamados aqui na região. E eu devo minha vida a eles, então é nada mais justo, eu não pensei duas vezes, quando eu elaborei esses dois primeiros vinhos, foi homenageá-los, por eles estarem nos abençoando todos os dias lá de cima. Então é uma forma também de eternizá-los. É o seguinte o mal